Pega na mão dela aí. Fala com ela, faça uma cantada em mim. Faça uma cantada em mim. Eu não sei cantar, só sei beijar. Caralho, então beijou o outro, caralho. Aê! Eu não quero pegar ele, eu quero pegar outro. Não, não vai pegar, é só um selinho pra fazer as fases. Mas eu quero pegar alguém. Fazer as fases, vai. Selinho vai pra fazer as fases. Fala, fala menor. Suave? Fala seu nome aí. Resende, mais conhecido como Resende, mas meu nome é Léo. Como é que é que você falou? Ele é uma criança. Gente, você não? Não. E se você for adulta, você pode ir embora, porque aqui só pode criança. Quantos anos que ele tem? Não, isso não interessa. Eu tenho. Tem mais de dois. Eu tenho 16. Pega na mão da moça. Como é que é o negócio? Não faz língua dele. Que isso, pode não. Pega na mão da moça. É family friendly. Family friendly, né? Sem beijo, né? É, sem beijo. Pega na mão dela. Agora dá um beijo de língua na mão dela. Não, Zé. Não, esquece. Não tem jeito não. Tem jeito não, né? Gostou da moça? Achei ela legal. Legal como assim? Bacana. Gente boa só? É, eu nem conheço ela. Pergunta o nome dela. Qual é o seu nome? Sara. Oh, que legal. Só isso? É, lógico. Que bosta, hein? Eu sou pequena, hein? Aí não dá, Zé. Ah, é verdade. É verdade. O quê? Ele falou que você está reclamando que você chamou ele de criança. Eu não estou reclamando, não. Ah, sim. Não estou. Ela é chata, né? Ah, Zé, ela é chata mesmo. Eu me chamo de chata. Você pede desculpa. Depende. Depende, né? É lógico. É. Pergunta para ele. Quantos anos você tem? Eu já falei que depende. Então, eu tenho 16. Eu? Eu tenho 12. Ele ficou com raiva? É, faz as fases, dá um abraço nele. Só um comentário. Só um comentário, ela é boazinha. Vamos chamar de chata, vai. Ah, não, Zé, ela não é boazinha, é boazinha. Boazinha? Retira o que eu disse. Então tá, dá um abraço nela e faz as fases, vai. Aí, fez as fases. Vem você agora, vem. Fala seu nome. História. Pergunta para ele, o que você está fazendo aqui ainda? Quem está fazendo aqui ainda? O quê? Ela perguntou o que você está fazendo aqui ainda, que você não meteu o pé. Oh, eu estou curtindo o show, velho. Você está curtindo? E essa aqui, o que você achou dela? Legal, bonito. Bacana? Ah, ele é chato, né? Todo mundo, ele só acha legal. É, ele não acha ninguém bonito, interessa. Eu falei que acha legal. Pera aí, ó, dá uma voltinha, vai, dá uma voltinha. O que você achou? Bonita. Bonita? Lógico. Pegaria? Claro. Só que você tem 12, não pode, né? Não. Não? Depende. Depende de quê? Minha idade varia, tá ligado? Tá. Pergunta a idade dele. Quanto anos você tem? Realmente 13. Que bosta, né? 13 não pode. 13 não pode. É family friend. Family friend. Pera desculpa lá e vai. Desculpa, galera. É family friend. Bom, beijo e você. Quer o que aqui hoje? Curtir. Curtir. Encontrar um namoradinho, né? Namoradinho? É, uai. Encontrar alguém pra se encegar. Vou arrumar um pra você agora. Gosta de homem do cabelo azul? Não. Não? Gosta de padrão. Quê? Padrão. Padrão? Menino com cabelinho assim. Menino com cabelinho assim. Pera aí que eu vou arrumar um pra você agora. Quem é padrão? Esses dois aqui, ó. Padrão, ó. Mas eles não são bonitos. Eles o quê? Não são bonitos. Ah, não. Pera aí. Quem é bonito, então? Esse aqui, ó. Vem cá, padrão. Vem cá, padrão. Fala com ele assim. Tá liberado, menor. Tá liberado, menor. Porra lá. Boa, Joel. Vem cá. Fala seu nome aí. John. Você é padrão? Ah, acho que não. Não? Não, não. Ele é padrão? É. Bonitinho? Sim. Gostou dele? Gostei. Beija bem, deixa bem. Como é que é? Beija bem. Você já beijou ele? Já beguei ele. O que é isso? Já pegou ela? Acontece, é coisa da vida. Agora vai pegar a amiga, né? Ai, pode ser. Pode ser, né? É. Pega na mão dela aí. Fala com ela, passe uma cantada em mim. Passe uma cantada em mim. Eu não sei cantar, só sei beijar. Caralho, dá um beijo louco. Caralho. Aê. Ai, não, ai, não. Peguei o... Não, aí foi horrível. Pelo amor de Deus. Ela falou assim, eu não sei cantar, só sei beijar. Você dá um beijo no rosto dela? Ela virou, né? Culpa minha, não. Culpa dela. Como é que é? Um selinho. Não, não, agora você não vai beijar ninguém mais, não. Ele vai beijar a sua amiga, vai beijar a amiga, né? Vem com a amiga, vem com a amiga. É isso, gente. É, fica aqui pra você assistir isso. Ela negou um beijo pra ele, você negaria? Eu não gosto de figura irrepetida. Nossa. Alombrado, JB. Tá ruim, né? Aqui, deixa eu te contar. Fala. Você sabe, aqui, tipo assim, nós tava no interclasse, pá. Aí foi, escuta, ela tava falando que não pode repetir. Eu peguei ela no dia primeiro, no dia segundo ela tava lá, chegou lá no meio do vôlei pedindo replay pra mim ainda. Ah. Mas foi no dia, mas agora eu não quero o seu, vai. Não, não, pera aí. Vamos fazer as fases e dar só um selinho, vai. Fazer as fases. Selinho demorado, que é pra eu colocar na capa do vídeo, vai. Eu não quero pegar ele, eu quero pegar outro. Não, não vai pegar, é só um selinho pra fazer as fases. Mas eu quero pegar alguém. Fazer as fases, vai. Selinho, vai, pra fazer as fases. Tá bom, né? É, tá, mas agora eu quero pegar um. Nossa senhora, ela quer pegar alguém. Posso fazer uma entrevista com alguém? Vai, daqui a pouco. O quê? Daqui a pouco. Ó, eu juro pra você, eu tô assistindo seus canais, pai, tudo. Ó, juro pra você, eu juro que eu posso ser agora entrevistador, que agora eu já peguei as mães. Quer pegar as mães? Então vou lá, começa agora o quadro Repórter por um dia, vai. Boa noite, qual que é o seu nome? Gabriela. Eu, você pode rodar. Vou rodar, vai embora. Quem quer? Quem que vai? Quem aí? Boa noite, amigo. Qual que é o seu nome? Felipe, mano. Ô, Felipe, como é que tá a festa? Você tá curtindo aqui, pai? Tomou uma desgraça, peguei uma só, tomou no cu. Então não dá, tem que aquecer mais. Você por acaso se interessou por alguém daqui? A loirinha ali. Vem cá, só no 24 do século. Vem cá. O que você achou dessa garota? Bonita, pô. Ele achou você uma garota muito bonita. O que você achou desse rapaz? Não, não, não pegável. Tem isso, lourinha? Não. Ele te pegava, ele te pegava. Ô, eu vou falar um negócio aqui, ó. Ele é meu amigo, né? Chegou em mim e falou assim, tem como seixar a sua amiga lourinha pra mim? Ela, ela, sério? Para me desplanar, galera. Verdade, verdade. Tá vendo, né? Tá me desplanando aqui, galera. Oi? Meu bom, deu certo? Não, porque ela não, ela pediu pra arranjar. Não, ela não te quer, ela não te quer. Agradece lá, fala. Você tá bêbado ou não, né? Não. Ah, não, aqui não tem álcool, né? Não tem, não, você tá doida. E olha a minha cara, o que você acha que eu bebo? Não bebo, deixa eu te pegar. Tá, manda um beijo pra alguém, esquece essa menina, vai. Beijo é o amor da minha vida. Quem que é o amor da sua vida? Você tem que pegar, quem não, quais? Ai, meu Deus, já vem. É isso, tamo junto.